Você ainda não comprou o FIFA 16? Compra lá com o FIFA Mania News pelo FIFA Mania Shop e concorra a uma viagem para a Inglaterra para ver o treino do Chelsea. Comprando a mídia física com os caras você concorre a essa viagem para conhecer os jogadores, a cidade e tal. Quando for comprar, utilize o código MGB de MyGamesBrasil e concorra a tudo isso. O link está na descrição do vídeo. E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, um vídeo para mostrar para vocês aí, já que nós começamos com o FuteWebUp e logo chega o FIFA 16 para a gente jogar, os jogadores mais fortes do FIFA 16. Apenas as cartinhas de ouro. Eu não contei prata, bronze e tal, pois modificaria o top 10 e pouca gente utiliza essas cartas. Por exemplo, a Kim Fenoa estaria lá em primeiro com toda certeza. Nós vamos iniciar com o Samba, o zagueirão que joga no Dínamo de Moscou e tem 82 de físico. Nós lembramos aí que o físico não é a força. O físico é a junção de alguns fatores que determinam que ele seja 82. Os stats físicos do Samba são 31 de pulo, 57 de estâmina, 96 de força e 89 de agressão. Essa é a razão por ele ser o mais forte das cartinhas de ouro. Seguido dele, temos Vestergaard, que é o zagueiro do Werder Bremen, eu acho que é assim que se pronuncia. E temos os stats físicos dele da cartinha de 81. Os pontos físicos do Vestergaard são 34 de pulo, 64 de estâmina, 94 de força e 81 de agressão. Ele é o segundo mais forte do jogo. O terceiro é o zagueiro Sal, que joga no Saint-Etienne e possui 86 de físico. Se você vê que o cara tem 86 de físico, você não precisa nem ver os pontos físicos dele, porque você sabe que ele já é excelente e geralmente com tanto de físico assim, ele é zagueiro. E um zagueiro novo, porque os zagueiros mais velhos já não tem pulo, estâmina, tal, tão aguçados assim, se é que eu posso dizer dessa forma. Mas voltando para o Sal, com 86 de físico, ele tem 64 de pulo, 72 de estâmina, 94 de força e 88 de agressão. Depois do Sal, nós temos um cara já conhecido, o Boni, já era um dos mais fortes no FIFA 15, e agora no FIFA 16 tem 85 de físico e está com 86 de pulo, 78 de estâmina, 94 de força e 70 de agressão. Ele ganha quase tudo de cabeça e é um cara para testar no FIFA 16, já que a correria acabou, então você precisa de um cara com presença diária, vale a pena você ter o Boni. Kim Shin-Wook, que joga na liga coreana, vem logo depois do Boni com 84 de físico. E os estados físicos são 56 de pulo, 83 de estâmina, 93 de força e 68 de agressão. E o cara é um atacante. O Siani, eu acho que é assim que se fala o nome dele, também já é um velho conhecido, né, para quem joga a FIFA. Joga no espanhol e tem a cartinha 82, o físico dele 82. Os seus pontos são 79 de pulo, 65 de estâmina, 93 de força e 79 de agressão. Quem lembra do Tony? Alguns anos atrás era um mito indispensável no time, e hoje ele está velhinho, velhinho. Joga no Verona e na sua carta tem só 66 de físico. Aí você me pergunta, mas 66 de físico, por que esse cara está nesse vídeo? Lembra que eu falei que isso não espelha na força? Então, ele tem 69 de pulo, ele tem 34 de estâmina, ele cansa em dois passos, ele já está cansado, e 93 de força e 38 de agressão. Força é uma coisa, físico é outra. Sully é o zagueirão do Hoffenheim, se eu não me engano é o antigo time do Firmino. E na carta ele tem 79 de físico. Os pontos deles são 36 de pulo, 63 de estâmina, 93 de força e 36 de agressão. Depois do Sully nós temos Koulibaly, que também já é um velho conhecido, quem joga Ultimate Team. Jogador do Napoli, ele tem 86 de físico, e os stats são 78 de pulo, 75 de estâmina, 93 de força e 86 de agressão. É um dos melhores zagueiros da França no FIFA 16 e da liga que ele está também. Por último nós temos Robert Huth, que joga no Leicester City, na Alemanha, e na sua carta tem físico de 85. Os stats deles são 51 de pulo, 76 de estâmina, 93 de força e 87 de agressão. Um zagueiro lento, mas muito eficiente. E galera, eu vou ficando por aqui, essa é uma review rapidinha dos jogadores mais fortes, cartinha de ouro do FIFA 16. Por aí vocês conseguem ter uma noção que o Boni é praticamente indispensável, talvez Koulibaly. Então já dá pra ter um pouco de noção dos times que nós vamos montar, né? E galera, é isso aí, eu fui! E galera, é isso aí. E galera, é isso aí. E galera, é isso aí.